Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Eu não sei como outro pome, seu pome é pedofilia Ah, caralho, o que que eu faço com a novinha? Ah, caralho, o que que eu faço com a novinha? Sinto que tu passa comigo, nunca mais tu passa fome De dia, de dia, tu come a linguiça, e de noite a linguiça de cor De dia, de dia, tu come a linguiça, e de noite a linguiça de cor E piru é esse que a novinha tão gravada E piru é esse que a novinha tão gravada Eu fui na treta de luxo e saí escandalhada Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Eu não sei como outro pome, seu pome é pedofilia Ah, caralho, o que que eu faço com a novinha? Ah, caralho, o que que eu faço com a novinha? Vai, 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 salt Se tu vem, tu passa comigo, nunca mais tu passa fome Que dia, que dia, tu come é linguiça E de noite a linguiça de cor Que dia, que dia, tu come é linguiça E de noite a linguiça de cor Que pirué, tigar nó vinha tão gravada Que pirué, tigar nó vinha tão gravada Eu fui na treta de luxo e saí escandalhada Eu fui na treta de luxo e saí escandalhada Ah, bom. É isso aí.